Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Dyson Sphere Program, nosso desafio dos 3.000% de metadata. Deu bom, agora já melhorou bastante o nosso desenvolvimento com essa quantidade de torres aqui super nova, a gente segura já ataques muito fortes, né? Mas eu quero começar a movimentar isso aqui lá para frente. Eu queria só ver se eu consigo finalizar a pesquisa talvez na mão. Ah, dá para terminar na mão, dá para terminar na mão. Joga isso aqui para lá e aí eu vou fazer o seguinte, vamos tirar isso aqui, certo? Nós vamos movimentar a nossa defesa lá para frente. Pode arrancar tudo aqui dessa forma, certo? Para tudo. Como é que ficou aqui? Eu fiquei com três chips e três motores. É, não foi o suficiente ainda, mas tudo bem. Vamos lá, eu preciso fazer aqui agora algumas coisas importantes. A primeira delas é começar a desenvolver silício. Vou fazer aqui um... é dez pedras, né? Para cada... dois, três, quatro. Eu acho que eu já consigo fazer alguns chips na mão já. Dá para fazer dois que eu dropei silício. até que são duas placas para uma de cobre. Vamos ver se vai rolar. E aqui eu já vou fazer o seguinte. Aproveitando essa pedra passando aqui. Vou fazer aqui, ó. Um, dois, três. Puxa aqui, aqui e aqui. A receita aqui vai ser pedra por minério de silício. Cola e cola. Eletricidade. Deixa eu fazer a limpa ali no mercado também, né? Pode puxar para cá. E a gente puxa daqui para cá. Depois vai entrar no mercado em algum lugar. É para deixar aqui por enquanto. E mais um. Esse aqui e aqui, ó. Tira aqui, tira aqui. Depois a gente... é... tira aqui, aqui e põe aqui, assim. Tá? E esse aqui vai produzir silício. Faltou só a retirada aqui, né? Um, dois, três. Boa! Tudo energizado? Tudo ok? Vamos ver aqui que nós temos o nosso mercadinho aqui de bom. Olha aí que beleza. Trezentas esteiras. Sorter. Eu tenho o suficiente já? Pode deixar. Temos cinquenta baús. Já pega também. Ó, já tenho... Ah, já tinha aqui. Não precisava nem ter feito na mão. Smelter. Já tenho fábrica. Doze. E já tenho, provavelmente, ó, também... Isso aqui é a eletricidade que eu vou precisar. A pesquisa não terminou? O que que faltou para terminar a pesquisa? Fazer mais dez aqui para ver se termina. Aí. Beleza. É esse cara aqui. Agora vamos lá. Para fazer ele. Eu tenho aço já. Eu posso fazer o chip na mão. Só que eu ainda não tenho silício suficiente. Eu ainda consigo fazer mais dois desse. Mas não é o suficiente para fazer o analisador. Então vamos deixar bater mais um ataque para iniciar a produção de silício. Vamos ligar a fábrica de novo. Acho que aqui, por enquanto, é só isso, né? Botar no baú? Pode ser. É que a produção vai ser lenta, tá? Então... Vem aqui. E... Mano, eu acho que dá para fazer a parte três do mercado, viu? É que não vale a pena fazer a parte três do mercado porque... Precisa... Da esteira mais rápida para funcionar melhor, mas... Vamos fazer. Vamos fazer. Eu tenho material. Não foi o suficiente aqui a distância. Pronto. Deixa o silício aí. Não preciso me preocupar com a produtividade. Vamos puxar aqui a fase três do mercado. Será que tem alguma coisa que vai me atrapalhar aqui? Acho que não. Talvez não dê para colocar, hein? Fase três. É, não dá. É que não dá mesmo. Posso mudar ele de lata. Posso colocar ele tipo aqui assim, ó. Acho que é isso que eu vou fazer. Virar ele para cima aqui, ó. Hum, faltou a fundação. Se eu puxar um para trás... Aí, beleza. Deu ruim aqui porque o cobre tinha que passar aqui, né? Mas tudo bem. Aqui para cá. Aqui para cá. Ele tem algumas marcações aqui, ó. Que é... Deixei faltando porque senão eu não conseguia colar a BP, tá? Então a pedra, por exemplo, ela vem lá por fora. Então essa pedra aqui, ela sai daqui, ó. E ela vem aqui, ó. Atravessando. Acho que ela chega até aqui mesmo, ó. Esse aqui vem por aqui, atravessando até lá no final. Aqui. 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 E aqui. E o vidro vem de lá de trás, ó. Até aqui, ó. Assim. Agora é só deixar construir. O que vai faltar ainda aqui de material. Faltar quatro fábricas. Eu faço na mão. Eita, fiz dez. Tá bom. Vou botar mais carvão para queimar no ícaro aqui. Agora tá começando a desenvolver legal. Mano, não tem absolutamente nada a ver. Essa minha tentativa com a minha primeira tentativa. O que que não é... A experiência de jogo, né? Constrói aqui, filho. Aí, boa. Vamos dar uma ligada. E enfrentar, provavelmente... Esses dois ataques aqui, ó. A ameaça já tá em 300 mil. Acho que 300 mil é o máximo do nível 10, eu acho. Posso estar falando besteira. Vai, como é demorado eu desconstruir as coisas no começo desse jogo, né? Eita, parece que nada acontece. Vamos fazer na mão aqui as fábricas, pelo menos. E aí eu já apresento a fase 3 do mercadinho para vocês. Só finalizar aqui. O vidro já chegou onde tinha que chegar. Pronto. Vai, gente. Rápido. Quando eu tiver o analisador do campo de batalha, vai ficar bem melhor, né? Ó. Terminou ali. Até onde faz as... As turbinas, né? Aí já entra na terceira fase. O que que produz na terceira fase, Marcelo? As minhas próprias extratoras, né? Por que que eu coloco só aqui? Porque antes disso aqui, a gente usa pouca extratora mesmo, tá? Até precisar fazer isso aqui, usa pouca extratora. Aqui já o queimador de carvão, né? Laboratórios, já no automático aqui. Isso aqui... Aqui no final torre, ó. Já automatizada. Isso aqui... O que que era pra ser isso aqui que tá sem receita? Não faço ideia. Não sei, tá? O que que era pra ser esse último aqui? Não faço ideia. Mas deixa aí. Vamos lá. Agora que eu já tenho a fase 3 do mercado. Precisamos produzir um pouco de silício só pra fazer o analisador. Né? Então tem que ligar a fábrica de novo e esperar o ataque bater. Vamos lá. A parte vocês já conhecem. Peraí que pra ligar a energia aqui eu preciso pôr de volta o sistema aqui de geração de energia. Puxar pro lado de cá, né? Lá de cá eu só posso botar um só. Conecta aqui. Três pra cá. Três pra cá. Três pra cá. E aqui... Três. Ainda tem mais uma ainda. Deixa aqui, ó. Se der... Aí, pronto. Eu não vou nem colocar as turbinas agora senão depois vai dar trabalho pra tirar. Então eu só vou pegar um pouco de carvão e entregar manualmente aí todos os puxos. Vou pegar lá no final. Aí, beleza? Liga a fábrica. Pronto. Tá subindo de 0.3 em 0.3... Às vezes 0.4. Pegar os recursos na mão e vai pegando, né? Realmente esse ferro aqui, ó. A energia deu uma pingolada agora, hein? Não foi o suficiente, não. Eita! Queimei a unidade de combustível aqui, nada a ver. Dá pra ter colocado carvão. Assim, ó. Aí, beleza? Agora eu posso fazer o próprio motor. Então dá pra fazer na mão. Já ajuda bastante. O que significa que provavelmente eu já possa fazer a torre de míssel. É isso mesmo. Já vou fazer essas seis na mão já. Se der pra fazer já o silício, quanto tem? Já tem sete placas ali, ó. Vou pegar aqui. Já dá pra fazer uma. Trezentos segundos. Cinco minutos. É até bom deixar o ataque bater. Olha a pesquisa do Sorter, como tá indo rápido. Tá sobrando placas aí. Tá sobrando placa de circuito. Eu preciso de mais um Sorter pra puxar a rodela aqui, ó. Aí. É isso que tá atrasando provavelmente a pesquisa. 82%. Vão bater juntos esses ataques, hein? E filhas da mãe. É, ficou demorada essa produção porque eu fiz um monte de motor na mão. Caramba, os ataques tão muito juntos. Olha isso. Vamos lá. Vou ter que enfrentar esses três ataques seguidos. Não tem jeito. Noventa e cinco. Noventa e seis. Noventa e sete. Noventa e oito. Noventa e nove. Tira. Beleza. Munição. É, a munição deu uma pingoladinha aqui, hein. Será que vai dar essa munição? Preciso aumentar a produtividade da munição. Ou fazer munição na mão aqui agora. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ficar a esteira aqui. Noventa de ataque eu sei que eu seguro. Míssel tenho vinte e nove. Tá de boa. São os quatro ataques seguidos praticamente. Caramba, que demora pra chegar, mano. Vem pro pai, vem pro pai, vem pro pai. Olha, vindo lá. Eita pomba, o que aconteceu aqui? O louco, onde os caras vieram? Peguei vocês passando. Ok, ok, ok. Tudo bem, tudo bem. Deu bom. Vamos ver se eu aumento a velocidade do replicador. Aí. Isso aqui vai ajudar bastante. Muito lixo no chão. Aí, oitenta e três segundos. É, não tem jeito, tá? Eu vou ter que passar lá pra frente mesmo, ó. E deixar produzindo munição sem parar. Tem cobre pra frente? Tem cobre? É, não tem, mano. Tá muito pra lá. Eu quero montar aqui, ó. Nessa área que eu quero montar a defesa. Que eu já vou ficar já no esquema aqui pros mísseis. Se eu falar em mísseis, já saiu torre de mísseis. Só não tem uma produção ainda. Acho que eu não vou nem por agora. Caramba, não terminou a pesquisa do Sorter. Deixa eu só pegar aqui a pesquisa. Que eu acho que aqui tem. Tem mesmo. MD? MD. Aí, ó. Agora eu tenho o Sorter. Beleza, próximo ataque. Mais noventa. Aqui ficou a munição. Tá, enquanto tiver munição na esteira, é sinal que todas estão carregadas. Esse vem de frente, né? Esse ataque aqui. Então tá de boa. Será que eu consigo fazer mais um analisador? Acho que eu consigo, hein? A preocupação é só que esses malucos estão começando a se espalhar demais. É só de passar a mira em cima deles, eles já ficam atiçados já. Aí, beleza. Tranquilo. Bastante munição. Ok. Ok. Próximo ataque, noventa e quatro por cento. Acho que dá pra dar uma ligadinha na fábrica. Liga aqui. Liga aqui. Noventa e seis. Noventa e sete. Noventa e oito. Noventa e nove. Deu. Pode soltar. Cento e oito unidades. Já aumentou. Aumentou a quantidade. Esse aqui bate de frente. Esse ataque. Não. Na verdade, não bate de frente, não. Meio que deu uma passada ali pelo lado. Mas eu quero forçar as naves mesmo. Vou meter um burst aqui, tá? Tem um burst aqui que eu acho que ficou perigoso. Opa! Boa! Boa! Coisa linda! Você tá maluco. Ai! Quase destruiu minha torre. Quebraram uma. É... Não tenho pra refazer. Mas acho que eu faço na mão. Como eu faço? Joga isso aqui pra lá pra aumentar a velocidade do replicador. Na verdade, eu não tenho muita coisa pra usar no replicador agora, não. É até besteira. Peraí. Aí. E mais um ataque. Só mais uno. E aí, a gente vai levar essa brincadeira toda lá pra frente deles. Agora nós vamos no quintal deles. Pegar aqui esses itens. Que dá pra pegar. Energia pingolou. Deixa eu desligar aqui. Pegar mais um pouco de carvão. E mandar esse carvão aqui manualmente. Munição. Munição. Zerou. Já era esperado. Dá pra fazer na mão, né? É. Se tem munição girando, é um bom sinal. Joga pra cá. Vou tirar as do ícaro. Pronto. Easy peasy. Aí. Tem munição de novo girando. Mais 108. A ameaça agora travou em 300 mil. Então sempre vai ser essa porcentagem até o próximo ataque. Esse aqui vem de frente. Esse aqui vem de frente. Venha, 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 venha. Caramba, não tá vindo de frente nada mano. Eita, vou meter um burst aqui que eu não sou besta. Super nova. Super nova. Super nova. Aí. Boa, boa, boa. Nice. Você é louco, dá até dó. Ok. Pode desligar a fábrica. Pode desligar, pode desligar. Ih, caiu o carvão no chão. Tinha muito item, né? Joga o carvão pra lá. Muito item na mão. Dá pra fazer mais um analisador? Não. Peraí que eu quero dar uma segurada aqui na... Vê se eu consigo fazer mais um analisador. Dois é top. Sem cobre. Agora dá. Fazer mais dois. Aí, agora sobrou espaço. Botar mais um baú aqui pra armazenar carvão. Assim. Troca o carvão aqui pra cima. E Hux aqui fora. Ok, estamos livres. Pra trabalhar. Agora, o que eu preciso fazer? Eu tenho que levar todo esse sistema aqui lá pra frente. Né? A ameaça tá controladinha. Tá de boa. É... Talvez o ideal aqui, como eu vou ter que andar muito, era fazer a pesquisa do voo. A pesquisa do voo é simples fazer. Aqui, ó. Vou colocar ela. Tirar o Reclamation. E fazer a do voo. 150 carvão. Carvão. E eu consigo fazer na mão. Um motorzinho. São 50. 10, 20. Carvão é só pegar aqui. Sem problema. E acho que falta só ferro, né? Não é cobre mesmo. Caramba. Doideira. Nunca imaginei que ia falar isso. Não nessa altura. Pega mais um pouco de cobre. 30, 40, 50. Queima. Isso aqui. Aí. É mais rápido a produção. E aí já vamos marcar aqui as pesquisas de volta. Eu tava fazendo a parte do... Da fundação. Aí depois da fundação. Fluido. Depois do fluido. Plasma Insighter. Plasma Extracting. E... Matriz Energética. Depois disso. Eu preciso desse cara aqui, né? Só que isso aqui vai demorar um pouquinho ainda. Talvez esse aqui, ó. E aqui não tem jeito. Precisa da vermelha, né? Pra fazer daqui pra frente é tudo vermelha. Esse robôzinho é muito ruim, mano. Robôzinho é muito ruim. Muito, muito ruim. De papel. Não aguenta nada. Perde recurso. É horrível. É, depois tem a munição explosiva também, né? Tá. Por enquanto tá de boa. Vamos lá. Vamos começar essa movimentação. Vamos ver se a gente termina... Essa defesa aqui nesse episódio ainda. Eu preciso... Arrancar tudo isso aqui. Até aqui. Certo? Essa esteira aqui já vou tirar daqui já. Certo? E a fábrica de munição também já vou tirar daqui. Pronto. Agora a gente vai começar a se movimentar naquela direção. Deixa eu deixar o ícaro pelado. Porque como eu vou andar muito... Quero evitar ficar ganhando porcentagem aí à toa. Carregar. Aplicar. Ok. Lembrando que se eu tomar um cuspe aqui... Vou pro saco, né? Deixa eu tirar isso aqui. E botar pra queimar carvão de novo. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Com calma. Então aqui a gente pode extrair mais carvão. Deixa eu ver onde é que vai ser essa brincadeira. É aqui, ó. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Se eu fizer aqui, eles sempre vão vir nessa direção. Já vai terminar já a pesquisa do voo, né? Tem que tá rápido. Porra. Uma toca do lobo, hein? Vamos lá. Vamos fazer primeiramente... As torres. A torre de míssel... Ela pega uma distância legal também. Só que por enquanto a gente não vai conseguir usar ela, né? Mas... O importante é manter... Essa distância aqui mais ou menos, ó. Vou pegar aqui do Equador. Vou pegar daqui, ó. Uma tem que cobrir a outra. É, com 10 não cobre, ó. A última não pega com 10. Então vamos manter 9. Que é uma cobrindo a outra. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Consigo fazer mais uma na mão só pra fechar ali a conta? Consigo. Certo. Os três analisadores. Vou puxar até um pouco mais pra trás. Aí eu coloco as torres aqui, ó, de míssel. Vou botar as torres de míssel aqui, ó. Aqui. 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 Ó, terminou a pesquisa. Agora eu posso voar. E aí chego muito mais rápido, na verdade. Eu quero. Tem mais duas ainda. Ou faço mais duas. Vou botar uma aqui, uma aqui. E aí os analisadores aqui atrás, ó. Três analisadores aqui. Boa. Esteiras. Primeiro a da munição. Opa, tá entrando errado aqui. A munição tem que entrar por aqui, ó. Aqui pra cá. E agora, ó. Paciência, né? Aqui. 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 E aqui. Aqui. Passou um, tá vendo? Aqui. E aqui. Talvez eu consiga ligar. Puxo isso aqui pra baixo de volta. Até aqui por enquanto. Será que eu consigo fazer uma gambiarra aqui, ó. Ligando uma turbina aqui atrás. Será que ele me ajuda? Ah, ajuda. Calma pra cada um aqui, ó. Ele me ajuda a construir rapidão. Aí, pô. Aumenta a porcentagem, mas, né? Me ajuda a construir também. Agora eu posso fazer splitter. Dois, três, quatro, cinco... Ah, acho que era splitter que era no mercado 3 lá, viu? Acho que era splitter. Só não tinha pesquisado ainda. Vai um splitter. Aqui. Com o baú em cima. Isso aqui entra aqui de volta. Isso aqui vem pra cá. Munição. Tudo aqui dentro. Beleza. O primeiro giro da munição já tá feito. Agora, enquanto ele vai construindo aí pra mim, eu quero puxar uma produção de energia. Só que... Aqui ficou meio perigoso a posição que ficou. Eu teria que puxar aqui pra trás, ó. Pra que eles viessem nessa direção. Sim, eu quero que a produção energética fique exatamente atrás aqui, ó. Um... Esse carvão vai chegar por onde? Ele pode chegar por aqui, ó. Por aqui, por aqui. Assim, ó. Eita. Tome drone de construção. Era isso que você queria, Marcelo. Tirar isso aqui. Tá aqui, ó. Até que cabe outro atrás? Cabe. Aqui. 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 E aqui. Esse aqui. Aqui não vai caber, né? Ah, cabe um aqui, ó. Mais um aqui. E mais um aqui. Posso fazer mais seis ainda. Mas eu acho que não vai ter... Talvez esteira não seja o suficiente. Fazer mais três. Pode desligar já as turbinas. Montar isso aqui dá um trabalhinho, né? Tá, agora vamos fazer a parte elétrica. Deixa eu só colocar... Aqui vai ser filtrado tudo, né? O mesmo filtro que eu uso. Todas as entradas. E o máximo de carga, 1.2. Copia e cola. E cola. Pra não gastar muita energia. De carga. Ou seja, um cara desse aqui... Abastece dois desse. Dá pra fazer mais um pouco de munição na mão? É que se faltar eu preciso fazer mais alguma coisa, né? Vamos botar as antenas. Aqui. Aqui. E aqui. Pode ser até um pouco mais pra trás. Aqui. E aqui. Não ligou esse aqui. Pronto. Tudo isso interligado aqui com a parte do carvão. Agora vamos fazer a extração. O meu medo aqui é aquela ali, ó. Aquela ali tá perigosa. Então se eu puxar pra cá a extração, aquela ali pode vir pra cá. É que acho que eles vão focar ali na frente mesmo. Ou eu mantenho a extração lá e trago com esteira, né? É que eu tenho que manter isso aqui funcionando. Vou fazer aqui umas extratoras. Um, dois, três, quatro. Deve ser o suficiente. Deve ser o suficiente. Eu preciso de mais antenas. Tem que ir lá no mercadinho. Não vai ter jeito. Vamos lá. Voltar ali atrás. Não tá tão longe assim a extração desse carvão aqui. Ó, esteira. Posso pegar. Sorter. Quantos eu tenho? 92. Tá bom? Eu posso até fazer alguns sorters MK2 na mão. Baú eu tenho o suficiente. Aqui, ó. Sem antenas, ó. Tesla. Esse aqui eu tenho o suficiente. Fábrica. Me dá. Me dá. Me dá as antenas também. Lá no fundo chegou a fazer alguma coisa. Tá vendo? Aqui, ó. É splitter. Essa fábrica aqui que tava sem. É splitter. Tanto é, ó. Tá vendo? Esse aqui. Engrenagem. E ferro puxando aqui, ó. Certinho, ó. E traz pra cá, pra esse baú. Vamos ver o que mais eu posso pegar de item aqui pra me ajudar lá. Pegar uma chapa de cobre. Uma chapa de ferro. Pedra acho que eu tenho o suficiente. Eu vou puxar pra lá, viu? Essa extração aqui. É o que eu falei, né? O ideal... Era fazer lá perto. E aí eu desligaria de uma maneira mais simples. Porque eu tenho que fazer lá também de cobre e ferro. Ó, tá horrível. O cobre tá dominado praticamente por essa raiva aqui, ó. E ferro nem tem por lá de lá. O ferro mais próximo que eu tenho é aqui depois. As minhas reservas de ferro estão realmente lá na parte de baixo. Vou fazer o seguinte. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.